Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados do mês de janeiro, então fica ligado aí! No dia 3 de janeiro tem estreia de Dragon Ball Super Broly, e os fãs de Dragon Ball estão enlouquecidos com essa estreia. É, aqui a gente vê o Goku ficando cada vez mais forte, e ele vai enfrentar um inimigo terrível, né? Um Sayajin Broly. E no mesmo dia a gente tem a estreia do filme Lizzie, né? Que é um drama meio suspense ali, conta a história da Lizzie, que é uma mulher solteira que vive com os pais, e a relação entre eles vai ficando cada vez mais tensa, né? E a relação que ela vai construindo com a moça que trabalha ali na casa vai trazer umas consequências pesadíssimas aí pra essa família. Nesse mesmo dia também vai estrear o filme O Manicômio. É, que aqui a gente vê, assim, influencers, uma espécie de youtubers ali, indo pra um manicômio pra criar conteúdo, gravar vídeos lá, até que eles descobrem que o lugar tá mal assombrado. É, também no dia 13 a gente tem a estreia do Wi-Fi Ralph quebrando a internet, né? Bom, o primeiro filme, Detona Ralph, a gente já adorou, né? Os personagens, o mundo criado ali. Então a gente tá com bastante expectativa pra ver agora a Vanellope e o Ralph invadindo a internet, né? E aí, eles vão invadir a internet com a missão de achar uma peça reserva pra salvar o videogame Corrida Doce. Então, assim, vai ser o máximo esse filme. No dia 10 do 1 estreia Amigos para Sempre. Que é um remake de um filme consagrado, Os Intocáveis, né? Que é um filme, inclusive, que eu adorei, acho que é um filme excelente. Tinha muita gente criticando a necessidade de fazer uma refilmagem desse filme aqui. Mas, olha, eu confesso que eu tô curioso pra ver como é que vai ficar. E essa versão aqui vai ter o Brian Cranston, o Kevin Hart e a Nicole Kidman. E nesse mesmo dia 10 a gente tem a estreia do Homem-Aranha no Aranha Verso. Que é uma animação que conta a história do Miles Morales, que se tornou Homem-Aranha. E ao longo da aventura ele vai descobrir que tem uma dimensão paralela com outras pessoas de Homem-Aranha também. Então, parece ser bem legal. E no dia 10 a gente também tem a estreia de um filme que tá muito aguardado agora pra 2019, que é o Máquinas Mortais, né? A gente tem aqui um filme baseado num livro bom, dirigido pelo Peter Jackson, num mundo pós-apocalíptico de sobrevivência. Não tem como dar erro, né? Tem todos os elementos pra ser um filmaço, uma ótima produção aqui. Então, a gente vai ter que conferir também. E no dia 17 de janeiro vai estrear um dos filmes mais aguardados, assim, do ano. Que é o filme Vidro. Então, assim, com um dos personagens mais sinistros do filme Fragmentado e Corpo Fechado é de pirar. Eu sou bem fã do diretor M. Night Shyamalan. Ele é o mestre do terror e suspense ali. Então, eu acho que esse filme vai ser bem caprichado. E vai ser bem sinistro também. E no mesmo dia vai estrear Como Treinar o Seu Dragão 3. E aqui a aventura continua dos amigos Banguela e do Soluço. E, assim, eu acho que a animação vai ser muito fofa. Bom, nesse dia a gente também tem estreia de O Peso do Passado, que é um filme de suspenso policial com a Nicole Kidman, né? Nesse filme aqui ela é uma policial e tem uma gangue ali que vai fazer uma coisa terrível que vai marcar o passado dela. É, e ela vai, depois de um tempo, buscar vingança. Então, só por essa premissa a gente já fica louco pra assistir. No dia 24 de janeiro vai estrear o filme A Favorita. Bom, aqui a gente vai ver a disputa pela atenção da rainha. Uma disputa entre a duquesa e a criada nova aqui da corte. A treta vai ser forte aqui, hein? E ainda tem a Emma Stone, que eu adoro. Nesse mesmo dia vai estrear O Creed 2, que é um filme que a gente tá aguardando demais, né? Aqui a gente vai ver o Creed enfrentando o Victor Drago, né? Que é um filho de um oponente que marcou demais o pai do Creed, que é o Apollo Creed, que era o Ivan Drago, né? Então vão ter várias referências aqui, bastante fanservice, né? Não, e assim, ter o Stallone no filme já é top. Então, vou te dizer que eu tô muuuito animada pra ver esse filme. Bom, nesse dia também tem a estreia de outro filme muito esperado, agora pro início do ano, que é o Green Book, O Guia. E nesse filme a gente conhece a relação do Tony Leap, que é contratado como motorista do Don Shirley, pra levar ele, que é um músico de jazz, pra Nova York. E a gente vê, assim, ao longo desse caminho a relação se construindo. Então, acho que vai ser um bom filme. E no mesmo dia vai estrear Se a Rua Bill Falasse. É, que aqui a gente vê a personagem Tish lutando pra tentar livrar o marido das acusações dele e impedir que ele vá pra prisão. Isso tudo antes do nascimento do bebê, né? Eu achei interessante que nesse filme aqui a gente tem o mesmo diretor do Moonlight, tem uma ótima referência aqui e talvez um possível concorrente ao Oscar, né? E também no dia 24 de janeiro tem a estreia do filme Vice, que vai contar a história do vice-presidente Dick Cheney, que ficou muito conhecido pela atuação dele no governo do George W. Bush. E nesse dia também tem a estreia de um menino que queria ser rei, né? Aqui o Alex, ele encontra a espada de Excalibur e ele vai ter que enfrentar a Morgana pra conseguir salvar o mundo, né? Parece ser um filme divertido, uma aventura boa também. E dos filmes do Netflix, o que mais nos chamou atenção é um filme que estreia no dia 25 de janeiro, que se chama Polar. Bom, aqui a gente vê um super assassino querendo finalmente largar a profissão, se aposentar, mas ele vai ver que isso não é tão fácil assim, porque o chefe dele vai mandar assassinos silenciarem ele pra ele não liberar nenhuma informação. Então vai ser pesado também esse aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos filmes desse mês? Comentem aí embaixo pra gente ver o que vocês estão achando, qual é o filme favorito. Deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho